Estamos no Orfanato dos Gatos. O espaço foi construído para oferecer qualidade de vida para os felinos que são recolhidos nas ruas ou foram resgatados após sofrerem agressões. São mais de 170 animais vivendo aqui. São gatos de várias idades. Muitos são idosos, como o Voxico. O fundador do orfanato conta que o Voxico tem mais de 20 anos, está praticamente cego e foi encontrado agonizando, queimado com massa asfáltica. Voxico foi tratado, recebeu alimento da seringa e hoje, recuperado, tem suíte exclusiva no orfanato. Prefere ficar isolado dos outros animais e se dá ao luxo de ter duas companheiras. O espaço onde ele fica é chamado de quartinho do vô. E ele chegou aqui doente também? Doente. Ele ainda é um pouquinho doente, a gente trata ele com remédio, cuidados, mas ele vai prolongando a vidinha dele. Mas está bem hoje? Está bem. Fica ali com a namoradinha dele? Fica com a namoradinha Rajada. Rajada também é uma gatinha que, ela teve pife, que é uma doença terminal para os gatos, mas a gente conseguiu tratar ela também e recuperou ela. Então aqui é um quartinho especial? É, um quartinho especial. A gente até fala que é o Voxico e sua namorada. Nessa outra área onde ficam os gatos doentes, funciona uma espécie de hospital. Esses animais aqui estão isolados porque tem felve, uma doença conhecida como câncer dos felinos. Como a doença não tem cura, eles recebem cuidados especiais. É uma espécie de paliativo. No orfanato, os gatos sadios ficam soltos do pátio. Tem acesso a essa outra área onde ficam as casinhas. Tem redes e espaços para os bichos brincarem e até tirar uma soneca. Alguns preferem mais tranquilidade e vão para o Escaninhos, uma espécie de esconderijo. Quase todos esses animais foram resgatados nas ruas pelo Ademi e a mulher dele. Quando chegam no abrigo, os gatos ficam cerca de 30 dias na área dos novatos, onde recebem medicamentos e cuidados especiais para ver se não tem doenças. Se precisar de medicamentos e vacinas, é só buscar na farmácia do orfanato, que fica próxima à área do isolamento. Os animais também são castrados. Os gatos sadios passam por um processo de entrosamento com os outros felinos. Em muitos casos, a aproximação dos gatos novatos exige acompanhamento especial. Eles ficam separados para a gente fazer testes, ver se não tem doença de rua, despulgar eles também, despulgar e tirar as pulgas deles e verificar se não tem nenhum tipo de doença, porque se a gente pegar um e colocar no meio da turma, provavelmente pode infectar os outros tudo e isso é muito grave. Aí a gente coloca lá, eles ficam um período lá e depois a gente vai acostumando com eles, fazer um processo de adaptação. Esse processo pode demorar até 45 dias. Nessa outra área, que mais parece um quintal, os gatos também ficam livres. Tem os quartos com direito a beliche e tudo. Água e comida estão por todos os lados. Os gatos têm banheiros e até árvores, onde afiam as garras e se divertem. E aqui, além da estrutura interna, tem também uma área com gramado, que é destinada para os animais. E nós vamos entender o porquê que os animais aqui, a gente viu que eles ficam comendo grama. São vários animais que vêm para essa área aqui e eles ficam comendo grama. Ademir, explica para a gente qual que é o papel dessa grama, por que eles ficam aqui meio que pastando? Essa grama ajuda muito na digestão deles. Às vezes tem um animalzinho com dor de barriga e, geralmente, eles comem uma graminha para ajudar a combater a dor de barriga. Tem alguns animais, os gatinhos também, que se lambem muito, aí dá muita bola de pelo. Aí eles comem a grama para ajudar a despor a bola de pelo, jogar a bola de pelo fora. Então é um processo natural. É um processo natural. Todos os animais, é um processo natural. Além de que eles gostam muito, é um processo que eles precisam e é natural. O Ademir e a mulher dele, a Eliane, eram donos de uma confecção. Os negócios fracassaram com a chegada da pandemia. E a paixão pelos gatos fez com que o casal vendesse todas as máquinas e equipamentos e investisse o dinheiro na construção do orfanato. É um sobrado onde quase todas as áreas são destinadas aos gatos. Mas a paixão do casal pelos gatos é antiga. Surgiu bem antes da pandemia. Ficou ainda maior depois de um crime praticado por um antigo vizinho. A gente tinha 15 gatinhos e um vizinho pegou e colocou veneno para eles e matou 6. Aí a gente ficou muito preocupado com o restante e foi procurar alguma ONG, algum lugar que podia receber os outros, porque a gente estava com medo de matar eles. Só que aí a gente não conseguiu os abrigos todos lotados. As infraestruturas estavam todas bem críticas, porque todos os abrigos eram meio complicados. Muitos animais. Aí a gente pegou e ficou com dó e a gente estava juntando dinheiro para comprar um carro. Aí a gente resolveu pegar esse dinheiro até lá e começar a cuidar deles mesmo. O orfanato começou com 10 gatos. A família foi crescendo, crescendo, até chegar a 173 animais vivendo aqui. Sempre tem espaço para mais um morador. Quase todos esses animais foram abandonados ou sofreram violência. Quando chegam no orfanato os bichos ganham nome. Apesar do Ademir não divulgar o endereço do orfanato, cenas como essas são registradas com frequência por aqui. Pessoas param o carro na porta do abrigo e abandonam animais. Essa mulher parou o carro escuro, desceu com a caixa, deixou na porta do orfanato. E antes de ir embora, ainda bateu no portão para avisar o Ademir. Essa outra mulher fez o mesmo. Desceu e olhou na frente do orfanato. Foi até o carro, pegou a caixa com o gato, deixou na porta e também bateu no portão. O animal deixado na porta pela mulher do carro preto é a Magrela, que ganhou esse nome porque apesar de bem tratada, não consegue ganhar peso. Apesar de tudo isso que vocês fazem, é como se estivesse fazendo alguma coisa meio que clandestina, né? Na realidade é uma coisa clandestina, porque a gente não pode divulgar endereço, a gente não pode... Colocar uma placa? Jamais. Se você fizer isso, nossa senhora, fica insustentável. Então se divulgar endereço, colocar uma placa ali, acabou o sucesso? Acabou, acabou. Acabou até para eles também, porque os gatinhos também, eles têm que ter um... Aqui o espaço é grande, mas se a gente for colocando, aglomerando, eles vão ficar sem espaço, aí eles vão ficar doentes, vão ficar estressados, porque os animais também, eles precisam de ter um espaço. Já a Charlotte vivia na rua e foi resgatada sofrendo com um tumor. Essa aqui ela foi adotada pequenininha, aí o pessoal morava aqui, aí o rapaz disse que ia mudar para uma casa que não tinha espaço, que não poderia ficar com ela, pegou e... Devolveu? Devolveu. Então é muito comum adotar e depois devolver? Muito, muito comum. Às vezes a pessoa quer viajar, porque um animal também tem o seu tempo, tem o seu cuidado, e às vezes as pessoas quando adotam não pensam nisso. Aí depois simplesmente quer devolver, ou até mesmo abandona. Quando devolve, ainda até que é bom, mas tem muitos casos que as pessoas abandonam na rua. Tira do lugar aqui, onde eles estão vivendo bem, para ser abandonado na rua. Além dessa área que fica aqui nos fundos, que nós já mostramos, e também essa parte de cima, aqui da casa, todas as áreas destinadas para os felinos, a família também transformou até a casa deles aqui, deixa eu fechar aqui, essa parte aqui toda dedicada aos felinos, mas a casa da família também acabou virando aqui abrigo. Aqui dentro da casa, olha aqui, o Ademir e a Eliane com os animais, aqui dentro também tem casinhas, olha, tem um gatinho ali, tem gatinhos aqui para todos os lados. Agora o que chama atenção é que muitos desses animais vêm parar aqui com histórias tristes. Esse gatinho, por exemplo aqui, a história dele é muito triste, ele é cego, foi encontrado na região de Trindade com os olhos perfurados. O Ademir e os veterinários que atenderam esse gatinho aqui, acreditam que ele foi usado em ritual de magia negra? Isso, os veterinários, segundo quando ele olhou, os olhinhos dele foram furados, então ele suspeita que ele teria participado de ritual de magia negra, com o rabinho também dele foi quebrado. Olha aí, olha, o rabo fraturado. E ele foi encontrado em uma região que geralmente já foram encontrados muitos gatos mortos com esses mesmos sinais. Esse outro gatinho aqui é o Nino. Durante a gravação da reportagem, ele se escondeu. Só depois que nossa equipe saiu do orfanato é que o Nino reapareceu. Ele foi resgatado depois de levar dois tiros e ficou 60 dias na clínica. Arisco, o Nino só se acalma com a aproximação do Ademir. Ele é meio desconfiado com gente, porque tem medo de gente ainda. Na parte de cima do sobrado, encontramos o pirata, o maior gato do orfanato, que também é cego. Apesar de não enxergar, ele anda pelo abrigo e é chamado de macho alfa. É ele quem dá as ordens por aqui. Ele pegou o ensinador Canelo, os olhos desse, cheio de bicho. Ninguém quis pegar ele. A gente pagou um Uber pra pegar ele, porque eu não tinha carro na época. Aí foi pagado um Uber pra pegar ele, pra trazer pra nós. O pirata tem até página numa rede social, onde tem 11 mil seguidores. O Ademir e a Eliane postam na página a rotina do pirata. Tem ele abrindo o armário. Tem o pirata recebendo o carinho da visita, mexendo nas plantas, passeando na rua. Tem o pirata tentando entrar no escritório, tirando um cochilo na cama do casal. E tem o pirata até ouvindo música. Apesar de não enxergar, o pirata passa o dia aprontando dentro do orfanato. Quando o orfanato foi criado, a ideia era cuidar dos animais e depois entregá-los para a adoção. Só que não é fácil encontrar pessoas dispostas a adotar gatos. Existem muitas lendas e superstições em torno dos felinos e só alguns conseguem ser adotados. Os gatos com pelagem escura, principalmente preta, são os mais rejeitados. O padrão que as pessoas mais adotam são esses estilos assim, ó. Catinhos branquinhos, de olhos azuis, ciamês. É o padrão que mais as pessoas adotam. É poucas pessoas que procuram preto ou rajado também. Sem apoio do poder público, a Demir e a Eliane criaram páginas na internet onde os animais podem ser apadrinhados. O orfanato se mantém com a ajuda dos padrinhos. Toda ajuda é bem-vinda, afinal, são consumidos aqui quase 15 quilos de ração todos os dias. Sem contar as despesas com vacinas e outros medicamentos, além de produtos de limpeza. Para ajudar a manter o orfanato dos gatos funcionando, é só falar com a Demir pelo Instagram, que já tem quase 50 mil seguidores. É tantos casos assim que, nossa, a gente fica triste demais. Mas ainda bem que tem vocês aqui para olhar, né? É, ainda bem que tem nós para poder amparar eles, os que nós vê, né? Se consegue resgatar, eles têm uma vida boa. Isso te traz felicidade? De maior da conta. É outro tipo de vida. Para mim e para a Eliane, que foi a maior paz que a gente teve na vida. Como é que você se sente cuidando desses gatinhos? Eu amo cuidar deles, a Eliane também ama. Para mim isso aqui, cara, eu sou sincero com você, é uma felicidade muito grande. Eu adoro e amo o que eu faço. Eu só fico um pouco triste porque eu não consigo salvar todos. Queria ajudar mais? Infelizmente que a gente sai, que seja na rua, a gente já encontra abandonado, encontra pessoas, vários outros no nichão. Então a gente tenta socorrer o máximo que a gente dá conta, mas não tem como socorrer todos. São muitos animais? São muitos animais. Tchau! Tchau!